Fala... 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 Tudo bom vocês? Mano, hoje eu vou falar aqui a respeito das novas coisinhas que tem aí no nosso Fortnite, mano. Eu realmente estou muito empolgado, vou falar um pouco a respeito de cada um. E, ao mesmo tempo, eu vou mostrar pra vocês o que há de novo. Temos aqui a nossa rio extraterrestre, pra visualizar. É uma rio meio estranha, né? Afinal de quando é uma extraterrestre. E aumenta o dano de energia em 26% contra escudos. Concede bônus passivos se esse herói estiver alocado em um conjunto de heróis. Isso aqui eu fiquei um pouco na dúvida. Eu acho que esse escudo aqui é o escudo daqueles escudeiros que ficam voando, mas eu não tenho certeza ainda. E foi o único herói que eu fiquei na dúvida e, por coincidência, ele já foi o primeiro a mostrar. Mas, eu quero fazer o teste, ver como é que é. Se for isso que eu estou pensando, eu acho válido em alguns casos e inútil em outros, tá? Vamos para o próximo herói. A DEE. Cara, isso aqui é um construtor fantástico, fantástico. Acertos críticos com dano de energia de arma branca. Adicionado 32% ao escudo atual, ao dano. Isso aqui vai ajudar no seguinte, cara. Quanto mais escudo, mais dano, tá? E é o seguinte, por exemplo, aqui no benefício de comandante, vai dar tanto dano de acordo com o escudo, vai dar quase o dano do escudo inteiro. Então, é quase o contrário daquela passiva, daquele combo que a gente fez antes. Que você tinha que não ter escudo, né? Para ficar ganhando energia e ataques e etc. Aqui vai ser o contrário. Quanto mais escudo você tiver, mais dano sua arma branca vai dar. Eu acho válido, tá? Para algumas builds. Mas não é um construtor de defesa, é um construtor de ataque, né? É um construtor agressivo para estar lá no meio dos mobs. Vamos ver o próximo, ó. O nosso Kim Intergaláctico. Vamos ver o que ele dá. Eliminações com dano de energia restauram 8,5% do escudo. Eliminações com dano de energia vão restaurar 8,5% do escudo. Lembrando, cara. Por exemplo, qualquer dano que você der de energia, você restaura 8,5% do escudo. Se seu escudo tem 200 mil, você vai restaurar 17 mil. É uma porcentagem generosa, tá? É uma porcentagem generosa. Porque se der para fazer um combo, por exemplo, você dar um dano de energia e matar 10 mobs, você restaura basicamente seu escudo inteiro. Mas tem que ser testado e ver de fato como que vai ser esse herói. Eu acho que ele é bom, ele vai ser muito útil e válido, viu? Vamos para o próximo personagem. Uma coisa que eu reparei nesses personagens, antes de eu falar, é que eles são justamente o contrário dos pré-históricos. Os pré-históricos não tinham energia, né? E eles aqui têm, coincidentemente, tecnologia, energia, pré-histórico sem energia. Eu não sei se vocês repararam essa analogia que eles fizeram. Porque no pré-histórico você conseguia focar em não ter energia e ter mais vida. Como se o cara fosse mais robusto, né? Mais na porradaria e pá! E aqui como são pessoas tecnológicas, né? Pessoas do futuro, eles são totalmente focados em energia. Então o combo pré-histórico, possivelmente, não vai conseguir fazer um combo junto com essa galera aqui do futuro. Porque eles são divergentes. Pode ser que tenha algum combo? Pode. Mas eu estou vendo que eles são muito divergentes, né? Um é focado em energia para dar dano e o outro é focado na vida para dar dano, tá ligado? Então eu acho que foi muito interessante isso. Eu não sei se alguém já tinha percebido isso, mas... Bom, eu queria deixar aí para a galera ver. Ah, arcos de plasma. O dano de energia tem 20% de chance de zapear inimigos próximos, causando 58% de dano. Isso aqui eu não entendi muito bem, tá? Eu não sei o que significa zapear. Mas, bom, eu quero testar. Eu realmente fiquei na dúvida. Então, assim, vou ser bem sincero para vocês. Foi uma das passivas também que eu fiquei meio bugado, tá? 20% de chance de zapear. Eu já li o patch notes, eu também li zapear e eu não entendi. Achei que é que eu ia entender. Mas eu não entendi muito, não. Mas eu acho que a cada dano, né? Que o Ted dá, essa é a minha opinião. Ele tem chance de 20% de dar um dano de 58% a mais. Então, a cada 5 ataques do Ted, um ataque, né? Em tese matemática, ele vai dar um ataque com 158% a mais, tá? Eu achei válido, eu achei bom. Se você tiver como principal, ele é bem mais forte. Então, eu quero estar testando, tá? Eu quero estar testando ele. Eu quero testar todos, na real. Muito bom, mano. Vamos, então, olhar a nossa mítica. Nossa mítica aqui, que é a capinha ali do nosso game, né? Ah, no patch notes. Aumenta o dano de energia da habilidade em 15,5%. E isso é bom, porque quem usa dano de energia pode fazer um combo aqui com ela. Eu não usaria ela como comandante. Eu acho que ela, padrão, tá muito melhor. Porque ela, como comandante, a torre de choque dela vai explodir. E, bom, eu realmente não sei se teria uma build tão boa pra ela com benefício de comandante. Mas, como padrão, eu tenho certeza que ela vai ser extremamente útil, tá? Acabamos aqui eles e vamos partir aqui para as armas, mano. Cadê as armas aqui? Ah, é o momento que eu gosto, cara. Guys, vocês já viram o que eu acabei de ver? Viram o que eu acabei de ver? Se vocês não viram, daqui a pouco vocês vão reparar. Bom, essa marreta, cara, eu só posso falar, teoricamente, do design dela. Eu achei bonita, né? Combina com o estilo de game. Mas dá pra ver que eles reaproveitaram as paradinhas do zap zap, né? Mas tudo bem, não tem problema, eu gostei. O dano base dela é um dano normal. A chance de acerto normal. E o dano... Não é o padrão, tá? É só normal. É baixo, não é alto, nem nada. E o chance de acerto também, no caso, seria o padrão. Pode ser boa, pode não ser. Deixa eu ver se ela tem alguma habilidade. Eu esqueci de olhar. Aqui não fala, mas tudo bem. Vamos dar uma olhada na outra arminha. Vamos ver, não fala a habilidade. Aqui não mostra. Essa já tem uma chance maior de acerto crítico. O dano também tá normal. O dano tá padrão. Então, cara, tá bem padrãozinho, né? A arma. A velocidade de ataque... Bom... Tem que testar pra ter certeza. Mas eu acho que... Não sei, não sei. Velocidade eu nunca reparei muito. Agora vamos pras coisas que eu gosto. Quem não reparou, a arma gasta bala de energia. E isso é muito ruim, porque a bala de energia é feita com bacon. Então a gente vai depender exclusivamente das balas pegadas no chão. O que pode estar valorizando as balas de energia. As chances de acerto e o dano por acerto é padrão. Normal. O dano e o dano de acerto na cabeça eu achei um pouquinho bom, tá? Parece que é um pouquinho maior do que as armas convencionais. Mas eu ainda não posso garantir. O alcance também. Tudo tá bem convencional. A arma tem 45 balas no pente, que é bom. Que é alto, tá? Na minha opinião. Não é extremamente alto, mas é uma quantidade um pouco maior do que o padrão. Então eu acho que pode ser uma arma boa, tá? Vamos pra próxima. Uma pistola, mano. Pistolinha. Vamos ver. Caraca. Ó, a pistola você já pode ver que ela possivelmente vai ser uma pistola de crítico. Ó, chance de acerto crítico 15. Que é um pouco acima do padrão, que é 10, mas é bom. Mas o dano de acerto crítico é 25% a mais do que o padrão. Então ela já é boa. Pode ver que o dano inicial dela é bom. E o dano de acerto na cabeça também é bom. Eu achei ela um pouco forte, só de olhar assim. Mas a gente tem que, com certeza, testar pra ver se de fato é. E ver se algum lugar... Não sei se algum lugar fala se ela é automática. Eu vou ter que testar lá na missão mesmo. Mas enfim, parece ser uma arma boa. Promete, promete. E sniper, que é uma coisa que eu não sou tão fã, né? Tem poucas snipers que eu gosto. Ela tem 15,75%. O que, na minha opinião, é muito, muito bom. O dano dela e o dano de acerto na cabeça eu não sei comparar com os outros snipers. Que na minha mente eu não consigo lembrar. Mas parece ser um dano razoável. O alcance é alto, mas é normal de um sniper e 8 balas no pente, tá? Mas a gente vai ter que testar essa arma e ver se de fato ela vale a pena ou não. Eu, particularmente, como eu já disse, não sou fã de sniper. Principalmente usando bala de energia. Porque como a gente não tem a lhama de energia mais. Vai ser um pouco difícil de farmar essa bala. Então, guys. O negócio é o seguinte. Isso era o que tem de novo aí, tá? O que tem de novo aí no jogo é isso. E vamos esperar, né? Se vai vir alguma missão. Não sei se já tem alguma missão. Realmente não vi. Tem os desafios aqui do semanal que agora aumentou. Você ganha 500 vales. Tá? Você sempre vai ganhar os 500 vales. Segundo o que tava no patch notes. Aqui tá mostrando um pouquinho diferente. Mas você sempre vai ganhar os 500 vales. E depois vai poder escolher ouro beneficiador ou re-beneficiador. Tranquilo? Tem várias missões aí. Pra quem quiser fazer. Eu vou indo lá. Meu Twin Peaks. Meu QN Vale 9. Que eu ainda não fiz. A galera quer que eu faça deles. Mas nem o meu tá pronto. Mas é isso aí, mano. Tamo junto. Valeu. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem-se de apoiar o criador. Sorteio de skin nos 10k. E, bom. Revelar a facecam aí, né. Finalmente. Tamo junto. Valeu. Agradeço a todos aí pela participação. Espero que todos estejam muito animados aí. Pra essas atualizações do Salve o Mundo. Fui!